O crime aconteceu aqui na rua Beatriz, no bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho. Um local aí que dá pra ver realmente o extremo leste da cidade, da capital de Rondônia. E a gente vê que tem muito mato. E o crime aconteceu por volta das 9h30 da noite. Os dois jovens caminhavam aqui por essa rua quando três pessoas se aproximaram. Elas estavam em bicicletas. Um deles armado, sacou do revólver e disparou contra a dupla. O jovem Matheus foi baleado várias vezes. Ele caiu aqui exatamente nesse local. Dá pra ver que ainda tem muito sangue. O outro menor de 16 anos foi baleado no abdômen e saiu correndo aqui do local. Informações dão conta de que algumas pessoas socorreram ele e levaram pra unidade de pronto atendimento da zona leste. Matheus ficou ainda jogado aqui até que o SAMU veio, fez os primeiros socorros, atendeu, imobilizou a vítima e ela foi levada pro hospital João Paulo II. Mas devido aos ferimentos, na madrugada já da sexta-feira, ele não resistiu e morreu. As informações dão conta também de que a polícia veio até o local, fez várias diligências aqui, mas não chegou, ainda não encontrou suspeitos e não tem informações ainda de quem pode ter praticado esse crime aqui na zona leste de Porto Velho. A gente vê por aqui ainda que existem muitas marcas de sangue, até aqui próximo dessa outra rua que fica na esquina. Também aqui ainda materiais dos primeiros socorros que aconteceram aqui nesse local. De acordo com informações também, aqui nessa rua, rua Beatriz e parte aqui do bairro Teixeirão, um local com muitas incidências de roubos e furtos. Inclusive a comunidade, a população reclama bastante da violência aqui na zona leste de Porto Velho. A delegacia de homicídio agora está fazendo investigações para chegar até os autores deste homicídio e também saber as causas. Com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia Urgente.